Hoje, liberar o abastecimento premium, que é o abastecimento... Que é o abastecimento... Eu esqueci o nome daquela desgraça agora. Você pode comprar um caminhãozinho, igual um Uber, você compra um caminhãozinho, abaixa o aplicativo da empresa que você quer, qual empresa que você quer, você pede o combustível, o caminhão leva o combustível na sua casa, abastece o seu carro em casa, você não precisa ir mais no posto de gasolina. Hoje foi decretado o fim dos postos de gasolina. Aqui em Sorocaba tem uma rede que os caras já tem combustível com preço bom, só ele comprou 100 caminhonetes, acabou de comprar 100 caminhonetes, e o brasileiro é foda, né? E ele vai trabalhar diferente, né? Ele vai botar os carros em cidades pequenas, já mandou fazer o aplicativo dele, parece que já está pronto, só não tem como baixar ainda, ele vai botar os carros dele em cidades pequenas, vai quebrar os postinhos pequenos tudo, a mentalidade do cara. O cara tem 70 postos gigantescos, ele vai botar as caminhonetes em cidades pequenas e vai arrebentar todo mundo. E no Rio já começou hoje, ah, não quer ir mais no posto de gasolina, tem tal, você liga lá, baixa o aplicativo, o caminhão vai na sua casa, descarrega na sua casa, lá no seu carro, abasteceu, você paga com cartão de crédito, acabou. Hoje foi decretado o fim dos postos de gasolina.